Melhor não dizer nada A não ser voltar pra mim E lá fora a chuva vai molhar seu rosto Desmanchar os seus cabelos Madrugada, vento frio Vai ser outro pesadelo Quando você se olhar E se encontrar sem mim Se a gente ficar longe um do outro Vai pintar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense Dá um tempo Se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você Sair de mim Não vou deixar você Sair assim Na minha vida Por isso pare e pense Dá um tempo Se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua A metade é sua Na minha vida Na minha vida Hoje vi a raridade Que é um sorriso seu Um olhar desconcertante Eu esqueço quem Eu esqueço quem Sou eu Tem algo em você que intriga E me deixa sem noção Uma briga, um conflito, a emoção e a Razão Razão Incapaz de reagir A imunidade até Baixou Petrificado imóvel Quando você me olhou Uma fera frágil A caça E o caça E o caçador Inesperado O beijo Acontece no elevador Inesperado O beijo Acontece no elevador É assim que acontece Quando te vejo É uma prece A oração E o perdão É um desejo A dente Nesse beijo Ardente Coração Na contramão De Nova York A Paris De mocinha Meretriz Que você seja Quem Eu quiser que seja O lugar Já não importa Por favor Tranque essa porta Tira essa roupa E me veja Incapaz de reagir A imunidade até Baixou Petrificado imóvel Quando você me olhou Uma fera frágil A caça E o caçador Inesperado O beijo Acontece No elevador Inesperado O beijo Acontece No elevador É assim que acontece Quando te vejo É uma prece A oração E o perdão É um desejo Latente Nesse beijo Ardente Coração Na contramão De Nova York A Paris De mocinha Meretriz Que você seja Quem Eu quiser que seja O lugar Já não importa Por favor Tranque essa porta Tira essa roupa E me veja Tira essa roupa E me veja Me veja A Tira esse salute E me veja E me veja E me veja Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Boa vida por um beijo Quero ter você pra mim Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Boa vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim É paixão que não tem fim Boa vida por um beijo Quero ter você pra mim Boa vida por um beijo Quero ter você pra mim Boa vida por um beijo Quero ter você pra mim Mentes tão bem Que parece verdade Que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Tão bem Coisa boa, coisa linda Deixa eu pegar essa viola Que eu gosto de cantar Com você me acompanhando É Mas me presta esse capotrache Pronto Você falou do capotrache Para de sofrer Eu não vou sofrer Vou O violão Faz a base dessa música pra mim Maravilha Nossa, maravilha A gente sofreu um pouquinho Vamos registrar Tô gostando da brincadeira Bora Sim, mano Sim, bó E promete amor sincero Uma vida inteira Com você o meu inverno Vira primavera Vive me jurando Estar apaixonada Prometeu o mundo E nunca me deu nada Você não cumpre nada Se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo Do seu doce mel Na mentira das palavras Entro no seu jogo O que respirou O que respirou Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala O que você me fala O que você me fala Quando você me fala Quando você me fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Tão apaixonada Mas me sinto vivo Sinto vivo mesmo Sendo falso Sinto o que respirou Me emocionado Me emociono e choro Estão bem O que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Me emociono e choro Estão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Lentes também Não me ama de verdade Eu sou mentira Eu sou mentira Eu sou mentira Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma, se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça a sua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem dela Não de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar na minha janela Solitão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solitão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade Fazer amor por ela Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma, se pinta E sai E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua, se pinta Eu na rua quase louco Solitão Solitão Quando uma luz se apaga Solitão Eu de novo em casa Correndo de amor por ela Solitão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor por ela De fazer amor por ela Qualquer palavra Nessa hora Pode tornar-se um pesadelo Qualquer deslize que aconteça Leva-se um pesadelo Leva-se um pesadelo Leva-se um pesadelo Você não entende nada É um sonho na calçada É um barco que afundou É um avião sem freio Coração partido ao meio História que ninguém contou Quando a gente ama demais O amor é Deus É vida É paz O coração É um bicho ferido Sofre demais Quando a gente ama demais A gente nunca sabe o que faz O amor não tira a bala perdida Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração É difícil aceitar Você chega a acreditar Que o mundo desabou Pensa que tá tudo errado Que é um menino abandonado Que a sorte desprezou Você não entende nada É um sonho na calçada É um barco que afundou É um avião sem freio Coração partido ao meio Coração partido ao meio Coração partido ao meio História que ninguém contou Quando a gente ama demais O amor é Deus É vida É paz É paz O coração é um bicho ferido Sofre demais Sofre demais Quando a gente ama demais A gente nunca sabe o que faz O amor é Deus O amor não tira a bala perdida Chuva que cai Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração Estou com saudade Estou com saudade de tu Meu desejo Estou com saudade do peixe Do mel Teu olhar carinhoso O teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil Ficar sem você Seu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viaja E vai buscar E vai buscar Meu bem querer Não posso ser Feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Ficar sem você, teu amor é gostoso demais, teu cheiro me dá prazer, quando estou com você, estou nos braços da paz, estou nos braços da paz, estou nos braços da paz. A paz. E ganhei, só eu sei, não valeu nada, hoje eu sei que achei quem eu tanto procurava, meu amor, é você. Me leva pra casa. Tive que perder você pra ver que estava errado. Cansei de ver o sol nascer, sem ter você do lado. Hoje eu sei que me tem sempre a pessoa errada e o amor que ganhei, só eu sei que não valeu nada. Hoje eu sei que achei quem eu tanto procurava, meu amor, é você. Me leva pra casa. Me leva pra casa. Me leva pra casa. Me leva pra casa. Me leva pra dançar Sem motivo vou vivendo por aí Por viver Meus valores tão confusos Reprimidos por você Troco passos sem sentido pelas ruas Sem saber aonde ir E viver já nada mais significa Até já me esqueci Volto para casa onde eu procuro Me esconder De pessoas que acreditam meus problemas Resolver Mas eu insisto em cultivar sua presença Mesmo sem você saber Ainda espera cada dia a sua volta É só você querer As lembranças Chegam sempre em noite Estão vazias Estão vazias E mexem tanto com minha cabeça Quando sono vem O dia já nasceu A distância E tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente E reviver E reviver aquele nosso grande amor Tantos planos Sonhos feitos em pedaço Por você Por você As lembranças As lembranças As lembranças Chegam sempre em noites tão vazias E mexem tanto com minha cabeça E mexem tanto com minha cabeça E quando sono vem As lembranças A distância A distância As lembranças O tempo passa, as horas chegam, feito minutos O que plantei cresceu de pressa, já me deu frutos O que semeio, garanto sempre, colheita boa, boa Tenho certeza, quem faz o mesmo, o tempo voa Feliz daquele que sabe bem o que é plantar Sabe onde vive feliz sem reclamar Feliz daquele que a consciência está tão leve Alma inocente, pura e clarinha, parece neve Falo de mim, esse matuto que aqui expressa Pareço um índio de pé no chão Sou da floresta, minha morada Esse sertão que Deus me deu A mata é pura, conheço e aqui O doutor sou eu Verde que segue esse meu pedacinho de chão batido Chuva que molha o meu arroz, feijão e o milho Cuido daqui como se o mato fosse meu filho Cuido daqui, tiro daqui o que eu preciso Falo de mim, esse matuto que aqui expressa Pareço um índio de pé no chão Sou da floresta Minha morada, esse sertão que Deus me deu A mata é pura, conheço e aqui O doutor sou eu Verde que segue esse meu pedacinho de chão batido Chuva que molha o meu arroz, feijão e o milho Cuido daqui como se o mato fosse meu filho Cuido daqui, tiro daqui o que eu preciso Cuido daqui, tiro daqui o que eu preciso Sou 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É impossível, eu te amo Te amei demais, enlouqueci Brigas banais, te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas banais, te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes fico Eu te amo Eu te amo Eu preciso te dizer Que ainda te quero Que preciso Que te espero Não consigo Nem dormir Pois a cada sonho Eu sinto A sua volta Ouço Ouço até Bater a porta E vou Morrendo Te encontrar Eu preciso Te dizer De tudo um pouco Do ciúme Do ciúme Do sufoco Do sufoco E da solidão Em mim Eu viajo Nas lembranças Nas lembranças Dos seus beijos Sinto na pele O desejo Do seu toque Doce Em mim Eu quero Eu quero sentir O sabor Da sua Puta Me correr Sente Seu corpo Estremecer No gêmeo Do meu Eu quero sentir Sua mão Toca Seu corpo Me apertar E ouvir você Na hora H Dizer Que sou seu Dizer Que sou seu Dizer Que sou seu Eu preciso Te dizer De tudo um pouco Do ciúme Do sufoco E da solidão Em mim Eu viajo Nas lembranças Dos seus beijos Sinto na pele O desejo Do seu toque Doce Doce Eu quero Sentir O sabor Da sua Porta Me correr Sentir Seu corpo Estremecer No gêmeo Do meu Eu quero Sentir Sua mão Toca Meu corpo Me apertar O ouvir você Na hora H Dizer Que sou seu Eu quero Sentir O sabor Da sua Porta Me correr Sentir Seu corpo Estremecer No gêmeo Do meu Eu quero Sentir Sua mão Toca Meu corpo Me apertar Ouvir você Na hora H Dizer Que sou seu 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 Tudo Quem Entrou Todos Nogo Do meu Tipo Enquiro Amém. 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 Amém.